O profissional Eduardinho Para o serviço Isso aqui Meu amigo Meu irmão, camarada DJ Dieg Olha como é que fala O like brabo Relique aí Vamos juntão A gente vai fazer o vídeo contando Toda a trajetória dele E a gente divulgar o canal dele O canal fala tudo A página de Dieg's Eventos E essa parada aí Breve aí Várias novidades Dez de Dieg's Eventos Quem tá no comando aí filmando MC Joy O cara que gosta muito da Selva E tem coisa nova aí É bobagem É bobagem, claro É bobagem internacional Essa parada aí E o papel acelerou tudo Se deu bem Presença do DJ internacional de Dallas Banco, é isso aí Banco O DJ internacional tá aí Banco de Dallas Mas tá com dinheiro Banco de Dallas É só dólar Banco de Dallas Banco de Dallas Brasil, Rio, Copacabana, all over. DJ Vaco em casa, isso é Dallas, Texas. We're going to rock this place up. I'm here with my voice right here. We're about to rock it up. We're going to rock it up. We're going to rock it up. We're going to rock it up. 18, 17, paper. 20, 20. Quem fizer esse ponto acaba, ok? O set vai até 21. O corpo é entender? Guardinho, guardinho. A placa, a mãozinha. Guardinho. Por favor